A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, né, que está fora, hein? Quintinato. 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 O que é lindo? O que é lindo? Não sei o que precisam de mudar o ciclo. O que é lindo. Não sei o que precisam de mudar o ciclo. O que é lindo. Sim. Sim. O que é mais melhor do que a câmera. A câmera muda. A câmera muda. O que é lindo. A câmera muda. 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 Natale Se eu esperar para se ver na suas mãos, eu vou colocar o Sniagović Não vou colocar o Sniagović Slico Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.